Salve galera Frogzinho Morrendo atropelado Estando você como é de patroa Agora vai Dia de natal 25 de dezembro 2018 Hoje o rolê é diferente Hoje vai ter trilha Hoje a gente só vai pegar isso aqui As fotos A gente vai tomar um bozinho aqui em cima Um natalzinho diferente hoje O que é que temos pra hoje É isso aí Como é que tá? Beleza Até no lazer A gente pega a subida Tá vendo? Vida de ciclista é difícil Essa aqui ó Sol torando Vai estar aqui Vai logo mais ter recompensa lá em cima Aí ó Chegamos Um pouco quente Um pouco quente ali Aqui tem pra nós Não sei se dá pra ver Mas isso aqui ó Isso aqui é suor Isso não é água não é suor Chegou agora Quente vou estar Dia de natal A gente tá com uma aqui E aí Comenta aí como é que tá o natal de vocês Tá bom? Como é que foi o natal né? Quando esse vídeo saiu e passou o natal É não é porque quando a gente vem postar já tem passado o natal né? Eita Então Comenta aí como é que foi o natal de vocês Comeram muito Eu comi até passar mal Mas tudo bem Eu fui morgado não foi? Por favor Fiquei sabendo Agora Agora esse negócio ficou bom Chega William Falta só tu Mas que coisa absurda Beleza Fiquei sabendo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho.